Vamos lá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a lei da conservação da massa, a lei da Arvozinha. Primeiramente, o que foi da Arvozinha? A Arvozinha é conhecido como um pai de adulto moderno. Ele fez vários experimentos e chegou a uma conclusão interessante, estava muito mais ciência naquela época. Eu descobri o seguinte, que se eu tiver alguma substância reagindo em um vínculo controlado, um vínculo fechado, eu vou ter a mesma quantidade antes da emissão e após a conclusão técnica. Para isso, o experimento realizado por ele foi o seguinte, ele calcinou o metal, que é calcinação. É você pegar o metal, você transformá-lo em síndrome do perro. Só que ele fez um vínculo controlado e colocou um gás, um determinado gás, chamado de Arbital, que depois foi o enzílio com um gás oxigênio, ele mesmo entendeu o nome a esse gás. Aí ele mediu a quantidade de gás e o peso do metal, ou seja, a sua massa. Com essa massa, ele chegou a ser uma conclusão. Antes da reação, eu tenho aqui os reagentes. No caso, ele utilizou o metal, esses reagentes, a reagente, eu posso também, transformam-se em produtos. A massa de reagentes, ela é a mesma massa de produtos. Então, ele descobriu o seguinte, que se eu tiver uma massa de reagentes, mesmo após esse transformado em outra coisa, eu vou ter a mesma quantidade. Mas isso é um ambiente controlado, é um ambiente fechado. Um ambiente aberto não vai funcionar. Eu vou ter peito como um material. Ele também, além de ser considerado o pai da química, ele deu o nome ao oxigênio, e atribuem a ele, assim como a Schiller e a Prism, a descoberta desse gás, que seria o Arbital, que seria o oxigênio. Bem, a partir desses experimentos, o mundo científico teve realmente uma revolução. Após até mesmo a sua morte, pontuaram-se as pesquisas. Outro cientista importante, então, veio, utilizando-se, nessa descoberta do Lavoisier, lembrando que a gente pode resumir a lei dele na frase, na natureza, nada se cria, nada se pede, tudo se transforma, a gente assume a lei do Lavoisier, e daí a gente entra com outro cientista bem possível. Trouxe. Trouxe diz o seguinte, Bem, a massa, ela é a mesma antes e depois, e ela ocorre em uma determinada proporção. O que é essa proporção? Uma proporção matemática nada mais é que você igualar duas situações. Então, tem duas situações iguais. Então, o Trouxe fez os experimentos, comprovou a lei do Lavoisier, Além disso, ele conseguiu chegar, ele conseguiu chegar a uma relação numérica. Essa relação numérica, a gente chama de lei das proporções constantes. Para evidenciar o que trouxe por ele, vamos ao exemplo. Então, ele diz, se eu tiver a massa de um determinado reagente ou a massa que está em mente, reagir com a massa de oxigênio, e produzindo o óxido de magnésio. Então, pode ser, se eu pegar a massa de oxigênio, aqui, 24 gramas de massa de magnésio reagindo com 16 gramas de massa de oxigênio, eu obtenho exatamente 40 gramas da massa de óxido magnésio. Então, veja, eu somando 24 com 16, eu obtenho 40. E isso na mesma proporção. Ou seja, é o mesmo contato de átomos. O mesmo contato de átomos que eu tenho nos reagentes, eu, obrigatoriamente, devo ter meus produtos, para que a lei das proporções constantes, ela realmente esconde. Então, se eu tenho a massa de pelo menos uma dessas substâncias, eu consigo inscriver a massa de mais. Nesse caso, se eu tenho 48 gramas de magnésio, eu posso distribuir quantos gramas eu tenho de massa de oxigênio e quantos gramas eu tenho de massa de magnésio. Como é que eu tenho esse cálculo? O cálculo é feito com uma relação de 3, é de 3, básico da matemática. Essa regra é feita, pode ser montada em diversas formas. O modelo é sempre escrito. Como chama a mesma promoção, eu vou sempre comparar dois e todos. Eu posso comparar esse reagente a esse, eu posso comparar esse reagente ao produto, eu posso comparar esse reagente ao produto. Então, eu sempre posso fazer essas comparações. Nesse caso, a gente vai comparar massa de magnésio com a massa de oxigênio para descobrir quanto que é o número que substituir a do trá. Então, veja, a gente pode fazer a seguinte forma. Eu analiso, quem é maior? 48 ou 24. 48 é maior. Então, na fração, eu coloco ele em cima, e digo, lá para baixo. Fendo isso, eu coloco o sinal de baixo. Bem, eu invertei esse lado, que está de baixo, até em cima, e disse, pés, porque ele é maior. Se eu invertei esse lado, eu só ligado a inverter isso. Em vez de ser 16, dividir por A, eu inverte o que fica A, e dividir por 26. Outro passo é, vou executar essa prisão. Vou dividir 48 por 24. Dividindo-se de 48 por 24, a 2. Tem um e-esclado, vou resolver o outro. 2 é igual a A dividido por 16. Próximo passo, resolver essa operação matemática. Como? O meio de estrenos. Eu faço esse vezes esse, e esse vezes esse. A vezes o número que está aqui, que é 61, se não aparecer. Então, A vezes 20, é um álbum que vem de A. é igual a 2 vezes 16, que vai dar 32. Porque eu descobri que a massa de oxigênio é igual a 32 gramas. No lugar de A, eu coloco 32 gramas. Aí ainda posso descobrir B. Como é que eu faço para descobrir B? Eu tenho duas opções. Eu posso comparar esses dois. Ou seja, esse reagente e o produto, que é o que tem a linha do B. Ou eu também posso comparar esse reagente e o produto, porque ele sempre está na mesma proporção. Então, vou aproveitar que eu já comparei a esse, vou usar esse novamente. Aí eu vou despegar a linha do B. Aqui, novamente, eu coloquei 48 por 24. É igual. Se eu não perdi esse lado, eu venho aqui e venho com ele. O B está embaixo e passa para cima. D, sobre 40. Dividindo 48 por 24, eu obtenho 2. Terminei esse lado, vou resolver o outro lado. D, dividindo por 40. Agora eu faço a linha 3. D vezes 1, que dá o outro lado. O B é igual. Duas vezes 40 dá 80. Então, no lugar da letra B, eu encontro 80. 80. Veja, quando eu somei 24 e 16, eu também. Então, 48 mais 32, vai dar 80. dessa forma, fica o trabalho da lei. Lembrando que a maneira correta é a comparação. Porque esse som aqui, mais na frente a gente vai ver, vai depender da quantidade de moléculas que eu tenho. Aí a gente vai ver os estudos de jornal, né, e ver as alterações nessa lei. Certo? Aí, tem outra forma da gente fazer. A gente vai diretamente usar a regra 13. Vou avaliar aqui o número 2, vou avaliar o número 2, vou avaliar o número 2, vou avaliar o número 2 também, para exemplificar. Como seria a outra forma? Eu leio na segunda forma, esse número 24, estapado 16, assim como 48, estapado, virou a regra 13. regra 3, a gente resolve, os forem estremidos, então 24 vezes A, 24 vezes A, dá 24, igual, termina esse lado, nós fazemos igual, 48 vezes 16, então eu vou avaliar, então eu vou avaliar, eu vou avaliar, 48 vezes 16, 68, 48 vezes 16, 64 vezes 16, deu 768, então eu vou colocar 768 aqui, fiz esse cálculo, ok, desse cálculo A, como eu quero quem é A, eu isolo A, A sozinho é, o que está quase a igualdade, que está multiplicando, dividindo, dividindo, então vou ter que dividir, 705, 28 por 24, 768 na verdade, fazendo essa divisão, vamos ver o quanto a direita vai ao fundo, 4 vezes 16, 7, 8 vezes 16, 8 vezes 16, 8 vezes 16, Pronto, eu fiz essa equipe já, a equipe já não vai se desexplicar, mas em algum momento, que é a equipe já fez, eu obtive 32. Então a letra A era de 32 gramas. Então é outra fórmula de ter a equipe do Gosto. Tanto correta de 3, direta, ou então fazendo esse caldo que eu demonstrei. Isso aqui vai resumir toda a parte da lei do Gosto. Ok?